Esta tarde vi chover, vi gente correr e não estavas tu, outra noite vi brilhar um lindo céu azul e não estavas tu, outra tarde vi um casal enamorar, trocar beijos de amor, apaixonados e não estavas, esta tarde vi chover, vi gente correr e não estavas tu, o outono vi chegar, o mar ouvi cantar e não estavas tu, eu não sei se tu me queres, se me amas ou me enganas, mas eu só senti-me chover, vi gente correr e não estavas tu. Eu não sei se tu me queres, se me amas ou me enganas, eu só senti-me chover, vi gente correr e não estavas tu.